Eu quero agradecer o exemplo que vocês estão dando hoje para a gente. A gente sabe como é difícil ter esse acesso ao Bolsa Escola e por mérito de vocês. Isso não é um presente, isso não é um apoio, isso é literalmente mérito de vocês. Isso não é uma bolsa para ajudar o custo familiar, apesar de ajudar o custo familiar. Mas acima de tudo, para vocês terem certeza que o estudo é grande ferramenta que vai transformar, que transforma o mundo. Só uma coisa mais importante que o conhecimento, o amor e a caridade. Na verdade, duas, né? Perdão pela grosseria. Então, se a gente dá um pouco de cuidado com as pessoas e um pouco de conhecimento, a gente vai literalmente fazer com que o mundo seja um pouco melhor. E isso é fundamental acreditar e por isso que existe o Bolsa Escola. É muito simples. São vocês estudando o tempo todo e fazendo a ferramenta do estudo, no cotidiano, uma forma de melhorar dentro de vocês, já agora. Não sei se vocês já ouviram o ódio, se vocês já ouviram o meritocracia, que todo mundo quer implementar. Isso é meritocracia. O mérito é seu. Quem ganhou essa bolsa foi você com o seu sacrifício, com o seu esforço. E assim vai ser a sua vida inteira. Um dia você vai ficar adulto e vai lembrar que nada na vida é feito ser um pico de sacrifício. Ser um pico de esforço. E vocês estão aprendendo hoje que o esforço recompensa. Porque estudar hoje começa a recompensar um pouco mais. Antigamente, já compensava lá na frente. Quando a gente passava na faculdade, quando a gente conseguia um bom emprego, quando a gente conseguia ajudar a mãe da gente. Eu sou de uma geração que o primeiro salário da gente, a gente só ajudava em casa. Isso não é mentira. Tenho certeza que muita gente aqui ganhou o primeiro salário, ou a primeira bolsa escola. A primeira coisa que a gente fez foi para tragar a entrega para a mãe, por uma questão de amor, de conhecimento. Tenho certeza absoluta disso. Tem um exemplo aqui de duas meninas que ajudavam a terceira menina, e as três meninas do gênero da praia ganharam hoje a bolsa escola. Se a solidariedade cumprir isso com outra fraternidade, esse projeto vai mudar a cidade. E não é retórica. Não é conversa fiada. Daqui a dez anos, se ninguém interromper esse projeto, a cidade vai ser outra. Basta dizer que aumentou 95% a média em todas as escolas. Mas não aumentar a média pela média. Aumentar a média para que, de fato, o estudo seja grande ferramenta de motivação na idade de vocês. Então, é verdade. É absoluto. Eu espero que vocês continuem nessa motivação, com essa vontade de ajudar as pessoas. Eu acho que, independente de todos os exemplos que tem aqui, aqui tem dois exemplos. O da superação, que vocês vão ver em breve. Você imagina a dificuldade, e você vai encontrar uma segunda dificuldade. E mais, para cada dificuldade, coragem. Para cada coragem, fé. Para coragem, fé, superação. Então, vocês vão encontrar um cara aqui, que ele abriu mão da coragem, da fé e superou. E de todas as crianças que estão aqui, vocês vão encontrar três, muito mais dessas três, que uma cuidou da outra. E as três ganharam. Olha só que loucura. Quando a gente pensa que a vida é só competir, a gente encontrou um cenário de fraternidade, de solidariedade, onde todo mundo ganha. Olha só. Quando a gente imagina que a gente não está competindo com ninguém, e é isso. Não é para competir com ninguém, é para fazer com todo mundo estudos. E todo mundo estudando, a cidade vai melhorar. Vai melhorar muito, 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 muito. A gente usa esse espaço aqui, para a rapaziada da universidade, saber que em breve, quem vai estar aqui, são vocês. Daqui a pouco, daqui a três anos, vocês vão estar aqui. Vocês vão passar pelo CAP, vocês vão passar por onde a cidade, e vão estar aqui dando aula, vão estar aqui sendo médico, vão estar aqui sendo professor, vão estar aqui sendo carpinteiro, pedreiro, policial. Aquilo que vocês quiserem ser, o mérito de vocês. Então, é só agradecer. Agradecer de verdade. Isso é um exemplo que vocês estão dando para a gente. Um pouco de boa vontade, um pouco de coragem, um pouco de fé, muita coisa pode ser melhor. Agora, só não cabe, nessa equação, a indiferença e a omissão. Só não cabe a indiferença e a omissão. Se a gente aprender um pouquinho nisso, os 600 reais é, como diz papai, é café. E a gente precisa, literalmente, fazer com vocês, estudem, 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 mudem a realidade da escola, da rua, da família, e em breve, na próxima década da cidade. Vocês podem ter certeza disso. Vocês dois são personagens de uma mudança de uma cidade que acredita piamente que, tão importante quanto todas as coisas, o estudo, o ensino, o conhecimento, sem dúvida nenhuma, a profissional pode. Agradecer a todos os profissionais de educação. A gente sabe o quanto é difícil lidar com todos os canais de educação. A gente sabe, não sabe quem não vive. Seria pouco de vida, sei que sabe. Não sabe quem não vive, não sabe. Mas a gente, de longe, entende um pouco da dificuldade. Agradecer a todos os profissionais, sem exceção. A gente está lançando agora mais dois outros projetos, só o 14º salário para o professor que não falta, aliás, para o profissional de educação que não falta, o 14º salário para aquela escola, para todos os profissionais que baterem a meta do IDEB. Isso tudo para fazer de uma crédito, geralmente, uma cidade que tem condições de olhar para frente e cuidar da sua gente com tudo, como merece. Então, agradecer a vocês, por exemplo, que vocês façam o proveito dessa motivação, melhorando a vida de vocês. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.